Ná, no rio. Ó, vem cá, aqui. Vem cá, vem cá, temi. Ué. Camuflado. Caralho, brecha. Ó, ó, morreu, ué. Morreu. Não, deixa eu fazer o teste do rio, na moral, deixa eu ficar curioso. Botou, cadê? Teste do rio. Pô, eu caí aqui, produção, caí. Ué. Ó, eu caí aqui, produção. Tu armou, velho. Eu caí aqui, produção, eu caí aqui. Eu tava dando a mão todo feliz, cara, agora. Nossa. Música Lulinha mandou cinco reais. Boa tarde, camarada BT. Desculpa a voz embargarda. Já tô na quinta caninha hoje. Só me responde. Que dia que cê vai lá pra Copeina, Copeina, não, Coneagem, Copeina, porra, pra Dinamarca. Caralho, como é que tu fez isso no texto, moleque? Que porra de Red Pill é essa, velho? Red Pill e Blue Pill é negócio do Matrix, não é? Mas no Matrix ele nem fala o que é o que, cara. Que porra é essa, tá ligado? Vocês são, isso aí é droga. Eles tão usando droga, cara. Petrored, isso eu conheço. Mordodonck, mandou cinco reais. Olá, Mica. Estou voltando à ativa pela Los Bagrones. Meu pupilodonck vai vir comigo te aguardo em Vegas para queimar aquela carninha e tomar aquela cervejinha. Ha, ha. De quem é essa voz aí? De quem foi essa voz? É de girafales? Tem de girafales? Eu nem sabia, mano. Ai, caralho. Viu a caverna? Às vezes é mais fácil ir a pé, viu, rapazes? É, eu tô vendo. É mais fácil ir a pé, rapaziada. Sério mesmo. Sério mesmo. Pega o hoverboard. Lou. Morreu. Caralho, mano. Eu voei. Caralho. Às vezes é mais fácil ir a pé, rapaziada. Às vezes, velho, é mais fácil ir a pé. Pô, não lembro que resenha que eu tava e também não vou citar nomes, né? Porque às vezes, né, vai tá chato e a resenha, né? Mas era com, pô, jogador de futebol, artistas, músicos, celebridades. Jogador de futebol. E aí, mano, era uma resenha que os caras tavam numa roda e eu só tava ali escutando, né? Porque eu nem, né, fico ali só escutando. E aí tava, os caras tavam falando que o amigo tava no outro, na casa do outro. E aí eles tavam passando férias, era aniversário de não sei quem. E aí parou pra comprar o bolo. E aí o cara foi lá, o amigo desceu do carro, falou, vamos comprar o bolo na padaria X. E, velho, o jogador deu o cenzão na mão do amigo pra ele comprar o bolo de aniversário pra não sei quem. Quando voltou, o cara ainda virou e falou, cadê o troco? Porque eu sei que o bolo é 89 nessa padaria. Eu virei e falei, caralho. Olha aí, quem corre atrás da bola é ele pra ganhar o dinheiro. Você dá os 11 pontos pra ele. Fiquei olhando, tá ligado? Não é fique, velho. Não é fique. O BT, essa mensagem... Que susto. Ah, é o BT, cuidado, deixa eu passar, deixa eu passar, sem tomar, sem tomar. O tubarão tá aqui fora. Pula, BT. Tá, eu vou dar nele, eu vou dar nele. E não é tubarão, não é tubarão. Nossa, é tubarão. É baleia, é baleia. É baleia. Ela tá subindo. Ela tá subindo. Ela tá subindo. Eu pulei na água. Eu pulei na água. Eu pulei na água. Eu pulei na água. Eu pulei. Essa baleia não é perigosa não, se for o que eu tô pensando. Mas tem nada agora, velho. Mas tem vez eu vi. Atrás, não tô vendo nada. Peraí, entalou de novo? Vai ter que... Alguém tem aquela carne crô pra fortalecer? Ah, Libia. Agora acho que não dá pra empurrar mais, mano. Acabou. Libia, acho que a gente quebrou o carro. Aí, vai. Vai apertando S. Vai apertando S. Vai dando ré. Você tá apertando pra acelerar? Peraí. Peraí. Empurra, 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 empurra. Ai, tá feio. Deixa eu salvar o jogo. Nossa, eu faço isso de merda. Pô, minha foda. Chega aqui, Agnello. Verma. Ó, chega aqui, arma. Pode pisar, né? Ai, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Ai, tá bem. Eu tava fulbido, velho. Eu fui, eu fui. Eu fui. Eu tava fulbido, velho. Salve a Pocah, de qual que é a fita desse setup novo, Truta? Tá amarelo igual o chinestil. Vamos firma essa porra aí na moral. E outra, ainda vai ficar segurando essa porra de bastão de luz? Firma aí, tio. Firma aí, tio, caceta, mano, Brau. Se liga aí, cara. Tô segurando a porra do bastão de luz pra mostrar, cara. Será que isto, no México, na Rússia, na Índia, há milhares de anos atrás, eram apenas as primeiras representações do chat, com alguém mandando um caule hidra? E hoje a gente olha isso e pensa, caralho, que loucura. Eram, porra, sei lá, eram seres de outras planetas extraterrestres. Era um bagulho sinistro. E era só o desejo de humano de botar um caule no chat? Porque, velho, se o chat hoje é online, naquela época o chat era as paredes, não é? Cada um escreve o que quer. E, às vezes, o cara só deixou o gigantesco caule hidra na parede ali do chat que ele tinha. Bora pegar os papacu. Queremos o apocão no jogão do gordão. Mano, eu tô fora desses sons of the forest. Companheiro aporca, no meu governo do amor, vamos criar a taxa das quatro demos. Se o Brasil tomar um pau pra tier 4 no major, os brasileiros vão pagar 200% a mês de imposto por dia. Beijios aporque. É, beijos o caramba, cara. Vai se ferrar, presidente. Primeira coisa que não tem tier 4 no major, não, velho. Ah, a Letty veio aqui, agorinha, né? Acho que foi ontem, antes de ontem. A gente tava na sala e... Pessoal fica pedindo pra você tirar a camisa. Ah, e sim. Como um sábio uma vez disse, tem coisa que é melhor não ver. Exatamente. A gente tava na sala, aí a Letty e o cartão dela em cima do sofá ali, do banco, né? Do braço do sofá. A gente tava em dormir. Falei, ô amor, o cartão tá aí. Pegar, senão vai sumir. Ela, não, tudo bem, tudo bem. Aí agora ela entrou aqui, falou... Você viu o meu cartão? Salve, Limas. Salve. Sou seu fã desde a época do Bom Dia e Companhia. Não, esse é o Yudi, porra. Ilumina que eu chego. Tô iluminado. Ela tá fechada. Caiu do chão é boa lá. Caiu do chão é boa lá. Nossa, joga pra frente, caralho. Caiu do chão é boa lá. Ele morre afogado, não é? Cês não me reviveram? Cês não me reviveram? Aquilo mereceu. Não, cês tão de brincadeira. Cês não me reviveram? Mas cê morreu, cê não falou nada. Eu não sabia que a gente tava morrendo. Eu aprendi de vocês. Eu não me deu um sobrado. Cês não me reviveram? Davi Anderlein Melo se escreve por um mês. A Pocão não importa as notas baixas dos nossos brasileiros nas cartinhas. Eu tirava nota baixa na escola e sou presidente. Aliás, eu corria atrás do calanguinho. Comia o calanguinho. Por que que cês ficam com esse daí do correr atrás do calanguinho, cara? Mas é isso! Cê tá certo, presidente! O Jornal Nacional mandou cinco reais. Grave, Michel, mais conhecido como Michel, acaba de ser encontrado com 70 tiros nas costas. Supostamente foi um suicídio de acordo com o governo. Que esquisito. Ele havia denunciado junto, Ciro, o esquema do Lully. Ai, caralho, meu Deus. Essas pausas me quebram muito, meu Deus.